Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Coloquei uma caixa de perguntas no Instagram e pedi pra vocês enviarem dúvidas quaisquer sobre o que vocês quisessem pra gente fazer esse vídeo aqui de respondendo os inscritos. Então, se você não segue ainda no Instagram, vai lá, arroba Jogue Como Um Ogro, porque de vez em quando eu coloco essas caixinhas de perguntas tanto pra vocês interagirem comigo quanto pra saírem no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá às dúvidas. Ogro, qual o aleatório mais engraçado que você já assistiu? Luigi66, o glorioso Luigi, que sempre tentava dar gosto na live e entrar, participar, acabava morrendo até pras maiores mulas do cenário. Um beijo, Luigi, você é sensacional. Falogrão, como passou pela sua cabeça ser comentarista barra narrador profissional? Cara, nunca passou pela minha cabeça, na verdade. Eu comecei por acidente fazendo um lobby fechado com meus subs, e enquanto eles jogavam uns contra os outros, um evento que a gente chamava de Overwatch de rua, eu narrava essa partida, mas de uma maneira muito amadora. Com o tempo, fui estudando e me especializando, tendo também ajuda e influência de grandes nomes do cenário do Overwatch. Principalmente do Neves, mas também Tonelo e outros narradores que faziam lá a Overwatch League. Então, a partir desse momento, comecei a estudar por conta própria, me especializar, ter um pouco mais de contato com os setores de esportes das empresas, até que eu fui tendo oportunidades. Ogro, qual a maior conquista pessoal no ano de 2021? Cara, acredito que, primeiro, ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz no YouTube, ter chegado a 120 mil inscritos no YouTube, a live indo bem. Eu acho que quando o trabalho vai bem, isso é o que me reconforta, isso é o que me dá essa sensação de conquista pessoal, nada muito específico. Adoro fazer o evento da Twitch Rivals, quando me chamam, é muito legal. Podcasts que já são consolidados no cenário e me chamam pra participar, acho muito legal. Agora, 2021. Eu diria que da carreira, se eu tivesse que pontuar, não só 2021, mas a Blizzard Entretenimentos me chamou pra dublar uma carta de Hearthstone. E eu tenho o meu jogo, a minha voz imortalizada dentro do jogo por conta disso. Eu acho que na carreira, nos 5 anos que eu tenho de criação de conteúdo, de trabalho com jogos, foi a parte mais legal de todas. Ogro, você acha que se o Nino for para os Estados Unidos, para o NA, o mundo olha melhor para o cenário de Warzone brasileiro? Não. O mundo olha melhor para o Nino. Eu acho que ele ser brasileiro, sim, levanta ali uma sobrancelha ou outra, mas a galera vai começar a ter mais contato e admirar mais a habilidade e a mecânica do Nino, mas o cenário brasileiro é outros 500. Ogro, como seria o modo espectador ideal para narração e comentários de torneios? Pergunta muito legal, velho. O modo espectador ideal seria um modo com vista aérea, né, vista ali de fora da câmera de um jogador e com transição para dentro e para fora da vista do jogador, bastante rápida, tá? Sem aquele carregando a câmera do próximo jogador. Além disso, se a gente tivesse um modo raio-x, com o qual a gente pudesse, por exemplo, estar na vista do jogador e ver que numa casa tem dois inimigos em cima, marcando a escada, isso seria muito legal para criar situações de tensão durante os combates. Ogro, alguma chance de remake de mapas de World at War no Vanguard? Cara, é uma pergunta muito específica. Sim, são da mesma época, faz todo sentido, faz todo sentido, tomara que levem isso a cabo. A grande questão é, os CODs, o COD World at War não foi um COD que teve muito sucesso comparado, por exemplo, com o MW 2019, que puxou coisas, claro, a maioria do MW 2, né? Então, eu acho mais fácil verem remakes de mapas que são, sei lá, celebrados pela comunidade e que fizeram sucesso em jogos mais populares. Ogro, achei o Vanguard bem fraquinho. Acha que o Battlefield 2042 rouba a cena? E lembrando que essa mensagem foi mandada e não saiu beta ainda, o beta do Vanguard saiu hoje. Ou seja, provavelmente a pessoa que mandou essa mensagem não jogou o jogo. Foi uma impressão que eu tive também, querido Prado André, e eu mordi minha língua, tá? O Vanguard tá muito gostoso, eu joguei durante duas horas e fiquei com a vontade louca de jogar mais, de desbloquear todas as armas, de explorar todas as camuflagens, todos os objetivos. Isso no multiplayer, né? Tirando a integração com Warzone. Então, não seja tão cético como eu fui, porque eu fui surpreendido de uma maneira positiva. Ogro, quanto tempo você acha que ainda dura Warzone? Cara, na minha opinião, as integrações com Warzone serão melhores do que a que aconteceu com Cold War e vão mudar o jogo por completo, como deveria ter acontecido com Cold War e não mudou. Então, até agora, nós tivemos duas temporadas, né? Dois anos. Um ano relativo ao Modern Warfare 2019 e um ano relativo ao Cold War. Mas, é... Se acontecer, segundo a minha cabeça, tipo assim, que o ano que venha do Vanguard integre não só as armas do Vanguard, mas todo um sistema de vantagens, perks, atualiza ali as vantagens da loja, né? As séries de pontuação, coisas do tipo. Eu acho que o jogo vai ficar muito mais dinâmico. Por exemplo, como vantagem no Vanguard, a gente tem que a pessoa que usa o perk de Ghost, se ele ficar parado, ele aparece no mapa, né? Ele volta a aparecer nos Vants. Se isso for integrado no Warzone, é um outro Warzone. A granada concursiva no Vanguard, ela tem 50% do efeito que a concursiva tem no Warzone normal. Se isso for integrado no jogo, é outro Warzone completamente. Então, eu acredito que, conforme novos codes forem lançados e forem integrados de maneira correta dentro do jogo, que nós tenhamos praticamente um novo Warzone por ano. Então, o Warzone, ele tem uma longevidade ainda grande. Ogro, qual jogador de Warzone você viu e analisou que comete menos erros? Cara, é difícil falar sobre isso, principalmente análises do canal, porque geralmente eu retiro essas análises dos canais dos jogadores. E os jogadores postam nos canais, geralmente, partidas onde eles brilham, ou onde o lobby é fraco e eles amassam todo mundo. Então, mesmo que eles cometam erros, vamos dizer assim, que eles se coloquem em situações vulneráveis, eles não são punidos. Então, é dificílimo de pontuar isso. Mas, em geral, o que comete menos erro é o que se arrisca menos. E, em geral, os que se arriscam menos são os players que jogam de suporte. São os jogadores que fazem scout sniping. Então, a gente fala aqui de Monim, Forever, Jovem Horta, Corvo. São caras que pegam terreno elevado, ou seja, estão num posicionamento sempre vantajoso. Eles têm o engage de longa distância, ou seja, difícil de ser punido com uma rajada de longe, sem ter a possibilidade de passar placa, sem ter a possibilidade de receber uma ressuscitação de um parceiro. E, ainda, se rolar um engage de perto, eles têm ali um rifle ou submetralhadora para a trocação. Ogrão, cheaters que fazem stream, qual deveria ser a postura da plataforma de lives quanto a isso? Cara, ban. Ban, né? Na Twitch, se você reportar, eles são banidos. Agora, Facebook e YouTube é um parto. Eu acho uma falta de... Eu acho uma falta de tudo que é razoável, tá? Inclusive, eu não trabalharia numa plataforma que permite cheater streamando, fazendo vídeo, uma plataforma, por exemplo, que se intitula YouTube Gaming, permitir que pessoas que não estão fazendo gaming ali, produzam conteúdo, até mesmo produzir conteúdo sobre cheat, né? Streaming, dêem dicas sobre como estragar o jogo, pra mim não tem espaço. Pra mim é uma vergonha. Eu diria, inclusive, pra vocês boicotarem qualquer tipo de plataforma que tiver com jogadores, com cheater ligado, com programinha cheater ligado, descancarado, assim, né? Mostrando na tela, fazendo piada. Eu diria pra vocês chutarem um balde, né? Dessas plataformas, como eu já citei antes, eu acho que a Twitch é a única que toma decisões, assim, e atitudes, claro, mediante a report, né? Você vai lá, reporta o cara, você vai lá e denuncia o cara, e ele é retirado. Ogro, para jogador casual, mas que gosta de ganhar, mais de 120 FPS no jogo é necessário ou depois disso é desperdício, né? A diferença diminui. Cara, é o seguinte, tudo depende da taxa de atualização do seu monitor. Se você joga a 120 FPS e tem um monitor de 60, não adianta nada. Se você joga a 120 FPS e você tem um monitor de 144, você tá desperdiçando parte do potencial do seu monitor. A não ser que seja console e aí é capado em 120 FPS, não passa disso. 120 FPS já é ótimo, tá? Eu tenho uma máquina sensacional e ela roda a 160, 170 FPS. O meu monitor é de 244. Então, eu consigo rodar o jogo muito bem, com a taxa de atualização 144, e extrair o máximo do meu monitor. Agora, você tem que ver essa questão. 120 é muito bom. Acima disso, realmente a diferença vai sendo cada vez menor. Porém, não tem tema, cara. A fluidez aumenta quanto mais FPS você tem. Você consegue enxergar melhor os inimigos, você tem uma taxa de atualização, um delay, um input lag, tudo menor. Você tem mais responsividade quanto mais quadros você tem e quanto mais rápido a sua máquina responde. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem participar em quadros como esse, primeiro, coloquem nos comentários se vocês gostaram ou não. E também sigam lá no Instagram, arrobajoquecomoogro, para conversar comigo. Deixe o seu like, compartilhe, e se inscreva no canal, principalmente, lives todos os dias em twitch.tv.com.org, conteúdo exclusivo no Instagram. E no TikTok, um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E não vamos ver ofJanex, que LEG ermite 0-0-0-3 E máximo isso! Nosso cinema.